O bacharelado é um curso que acontece em três anos e visa formar o bacharel, o pesquisador em filosofia. Aquela pessoa que pretende futuramente ser professor de ensino superior. Já a licenciatura acontece em quatro anos, atende as novas diretrizes do MEC, a reforma das licenciaturas e está voltada para essa reforma do ensino médio também. Eu estudei licenciatura em geografia e no curso de geografia eu tive uma cadeira de introdução à filosofia. Essa cadeira me deixou com uma sensação positiva a respeito da ideia do que seria filosofia ou de se estudar filosofia. Enfim, fui trabalhar e trabalhando eu percebi a necessidade efetiva de me aprofundar mais na área da filosofia, nos conceitos que a filosofia trabalha. Daí então decidi vir aqui para a Universidade Católica para fazer a minha segunda graduação. O aluno de filosofia ou aluna tem que gostar muito de pesquisar, de estudar, de ler, ter uma certa inquietação. Os professores sempre nos instigaram a pesquisar, apresentar artigo, evento. Tudo isso conta muito para a nossa formação. Cada pesquisa que tu faça mostra um novo caminho, uma nova possibilidade de resposta para um problema. A partir do vestibular de inverno de 2018, a gente terá o bacharelado em filosofia também na modalidade do ensino híbrido. A distância, apenas com quatro encontros presenciais no semestre. A proposta desse bacharelado, nessa nova modalidade, é bem diferente, vamos dizer assim, do nosso presencial, porque ele vai trabalhar com eixos temáticos e não com disciplinas. Começa tudo pela filosofia, pelas indagações, pelos questionamentos, pelas dúvidas. Então a filosofia acaba contribuindo de N maneiras, positivamente, para as demais áreas do saber. Aí a possibilidade de olhar o mundo de diversas formas. Música